Olá, boa noite! Estes são os destaques do Redação TV dessa quarta-feira, 10 de maio. Gestores municipais debatem medidas de longo prazo para enfrentar o impacto da falta de chuva no Estado. Alteração na cor e no sabor da água preocupa moradores da região metropolitana de Porto Alegre. Alunos de Passo Fundo apresentam em Barcelona experiências na educação que deram certo. A tecnologia como ferramenta de acessibilidade. Óculos viabilizam leitura para estudantes com deficiência visual. E no esporte, os Jogos da Olimpíada Rural, que reuniu milhares de pessoas em Arroio do Tigre. Música Mais de 390 municípios gaúchos decretaram situação de emergência devido à estiagem que atingiu o Estado no verão. Somente na agricultura, o prejuízo superou a casa dos 50 bilhões de reais. E para discutir o problema recorrente nos últimos três anos, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul realiza o primeiro fórum Estiagem em Foco, dentro do Seminário dos Secretários Municipais da Agricultura. As discussões seguem até amanhã no auditório da FAMURS em Porto Alegre, com o objetivo de propor medidas permanentes para enfrentar eventos climáticos extremos. Já são três anos seguidos de estiagem no Rio Grande do Sul. Nesta safra que ainda está sendo colhida, a FAMURS estima que a falta de chuvas causou um prejuízo superior a 50 bilhões de reais no agronegócio gaúcho. As regiões, principalmente da fronteira oeste, fronteira noroeste, tiveram bastante dificuldade com a estiagem, que infelizmente impacta não só na produtividade como no PIB, no custo dos alimentos, insumos, enfim. Temos visto isso diretamente nas últimas três safras. No trigésimo seminário dos secretários municipais da agricultura, teve fórum sobre o assunto. O objetivo do encontro é discutir políticas públicas que possam minimizar e prevenir os impactos da falta de chuva sobre a agricultura e a pecuária. Debater ideias, aquelas práticas que estão sendo realizadas por municípios que estão dando certo, poder avançar no sentido das políticas públicas e também em questões técnicas. Por isso que nós trouxemos universidades, Embrapa, Emater, que as culturas possam aguentar por um maior período sem chuvas a partir da umidade retida no solo. E para isso nós precisamos adotar boas práticas também na condução das nossas produções agrícolas. Incluindo aí tecnologias de preservação e conservação do solo e da água, tecnologias de recuperação de pastagens degradadas, ações de qualificação do plantio direto, integração lavoura, floresta, pecuária e junto a isso a irrigação. Em Santa Maria, a Prefeitura criou o programa Irriga SM em outubro de 2022. Já investiu mais de 2 milhões e 100 mil reais na abertura de açudes e bebedouros. Nós já construímos mais de 100 açudes e mais de 300 bebedouros, principalmente para os produtores e agricultores da agricultura familiar. Outros municípios também estão investindo para armazenar água da chuva. É o caso de Boa Vista do Buricá, na região noroeste, que tem a suínocultura como carro-chefe da economia. Este ano, o prefeito conta que a cidade gastou bastante para levar água até os animais. Por isso, criaram o programa Armazena Mais Buricá, com a meta de construir 10 cisternas dentro de um mês. Ele é um sistema inovador que capta as águas da chuva através dos telhados, que passa pelas calhas, pelos dutos, pelos canos, faz toda a filtragem e fica armazenada dentro de um grande bolsão de gel membrana. Pode armazenar até 1 milhão de litros de água. Quantidade suficiente para abastecer um chiqueiro de porcos por até 100 dias. A cisterna custa R$ 65 mil, mas quem aderir ao programa vai ter subsídio de R$ 25 mil pagos pela prefeitura. Avaliando as experiências de cada região, os gestores públicos esperam encontrar melhores soluções para nortear as políticas públicas pensadas para estiagem. Respostas que vão além de caminhão-pipa, cestas básicas e medidas emergenciais. Porque nós queremos poder debater este assunto não só no momento em que nós temos a estiagem e que nós temos as perdas. Nós precisamos debater este assunto com o ano todo. E os moradores de Porto Alegre e região metropolitana estão relatando um cheiro e um gosto estranho na água. Depois de ingerir, muita gente foi para as redes sociais para compartilhar que sentiu um sabor ruim. E teve quem também tem anotado uma cor diferente, escura no líquido. Para a gente saber o que está ocasionando essa situação, a gente conversa com o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos, o Maurício Loss, que fala com a gente agora. Diretor, a primeira pergunta, o que todo mundo fica se perguntando assim, é se isso gera algum risco para quem ingerir essa água, tem algum risco nesse momento ou é um outro problema? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado, boa noite. Não, não há nenhum risco quanto à qualidade da água para a população. A população pode beber essa água muito tranquilamente. A gente está muito seguro quanto à qualidade da água, quanto à potabilidade da água. A gente sabe sim desse incômodo que tem causado, principalmente do fim de semana para cá. Mas assim, não passa apenas de um gosto e de um cheiro adulterado. Quanto à qualidade da água, a gente está muito seguro quanto a isso. Sim, porque para todos nós, todas nós que não somos pessoas leigas, a gente fica se perguntando o que houve para essa água ficar com esse sabor. Algumas pessoas reclamaram, inclusive, com relação ao momento de lavar as roupas, que a água estaria mais escura. Já se sabe o que ocasionou? Como é que é feita a investigação em situações como essa? Isso, no lavar roupa, em tomar banho, enfim, fazer o café e a chimarrão, o pessoal tem relatado bastante. Em relação à coloração, a gente não tem recebido reclamações. Pode ser que essa situação da coloração tenha ocasionado mais na Zona Sul, onde o nosso ponto de captação é um ponto de captação mais raso. Então, normalmente, quando há alguma reclamação em relação à coloração, isso se dá mais na Zona Sul de Porto Alegre. Em relação mais aqui às demais regiões, as reclamações têm se concentrado quanto a gosto e a dor. Então, a gente tem trabalhado com diversas hipóteses e já tem descartado inúmeras. A primeira hipótese que a gente levantou foi a questão de proliferação de algas, que normalmente ocorre, é o mais provável que a adultéria... É uma situação conhecida, né, diretor, já conhecida aqui da população, da região, isso já aconteceu, né? Isso, mas ela se dá muito no período de estiagem, ou seja, seria muito atípico a gente ter agora uma proliferação de algas, principalmente depois das semanas de chuva que a gente teve. Então, o que a gente tem trabalhado, né, diante das diversas análises que a gente tem feito? Que a causa mais provável, sim, como a gente passou por um longo período de estiagem, né, de dezembro até abril, e, enfim, esses afluentes aqui do nosso Lago Uaíba, o Gravataí, Jacuí e Sinos, eles baixaram bastante os seus níveis, né, e agora por esse volume grande de chuva semana passada, então houve esse carreamento, e sim, de matéria orgânica, assim, desses aguapés também vieram junto, trazendo alguns micro-organismos, mexendo bastante o lodo de fundo que fica nos rios, ocasionando, então, nessa movimentação de águas e trazendo junto essa questão de gosto e cheiro, tá? Então, desde que a gente recebeu essas reclamações no final de semana, já na segunda pela manhã a gente aumentou na nossa pré-oxidação o dióxido de cloro, né, a gente segue com ele, a gente dobrou a dosagem dele desde segunda-feira da manhã, e a gente já tem notado, né, alguma melhora, alguma diminuição na questão de reclamação quanto a gosto e cheiro. Ela ainda persiste, a gente sabe, mas a gente vem, vem acompanhando, vem monitorando, para se porventura precisar a gente entrar com outros métodos, assim, para melhorar a questão do gosto e cheiro. Sim, é importante, né, diretor, a gente, então, esclarecer, né, que conforme o DMAI não há risco, né, com relação ao consumo, não há risco para a saúde, e que também a situação, então, já deve melhorar, né, deve se notar a melhora nas próximas horas, né, nos próximos dias. Exatamente, a gente já, a gente vem monitorado, enfim, os nossos técnicos também, tanto lá no ponto de captação, nos pontos de captação, no Lago Guaíba, né, quanto aqui nas nossas estações de tratamento, a gente tem notado já uma diminuição no gosto e no cheiro, mas, claro, isso também vai muito do consumo de cada região de Porto Alegre, conforme essa água também, com mais cloro, vai chegando nos nossos reservatórios, e também nos reservatórios das casas, né, dos consumidores, e a partir do momento que essa água, então, vai sendo trocada por essa água com mais cloro, então, a gente já começa também a notar, assim, essa percepção na melhora, né. Sim, a gente... Lembrando também... Oi, Fernanda, pode falar. Não, eu ia dizer, o nosso tempo aqui está curtinho, mas a gente vai seguir acompanhando, né, diretor, e trazer as informações, né, para toda a região aqui metropolitana com relação a essa situação, que sempre gera, né, esse receio mais importante, então, esse esclarecimento que a gente traz aqui, de que, pelo menos, o risco da saúde não há e que vem melhorando. Eu quero agradecer demais a sua atenção, o Maurício Los, que é diretor-geral do DEMAI. Muito obrigada e uma boa noite. À disposição, tá? Boa noite. Agora, a gente fala de uma iniciativa super bacana, óculos especiais com inteligência intuitiva, que estão acessíveis a estudantes com deficiência visual, matriculados na Rede Municipal de Educação de Porto Alegre. É uma tecnologia importante para a evolução no ensino formal. Na sala de integração e recursos da Escola Municipal Presidente Vargas, quase todos os livros em braile já passaram pelos dedinhos ágeis da Gabriele. A Covid-19 na edição da nossa revista Poutinhos. E esse aqui seria o livro do Super Braile, que é uma história em quadrinhos narrada, né? Ela está no oitavo ano. Desde muito pequena, é estimulada a se desenvolver com mais independência. Esperta e articulada, está testando um novo recurso. O Orcan Mayay, um óculos com uma câmera acoplada que funciona como um scanner. Com um toque, a imagem é feita e começa a leitura. O uso ainda é recente e, com a ajuda da professora, a Gabi está pegando o jeito. Isso, agora eu posso apertar de novo. A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece muito nem amassado e fica na ponta do pé. O bom dele é que eu posso ler todo tipo de livro, porque tem pouco livro em braile assim, né? Ou é livro mais didático ou é livro para criança pequena. Eu gosto mais de bobagem, de livro de piada. Está sendo incrível, né? Porque aquilo, eu disse, foi mais uma oportunidade que a gente tem de ler e dar mais autonomia para a gente até, né? E tem várias utilidades, né? Porque o troço identifica a cédula, identifica o código de barro, o troço diz o horário do nada. Com esse reconhecimento facial que até a gente testou aqui. Gente, que troço incrível. André é professor de música e está coordenando os testes com os óculos pela Secretaria da Educação. Eu já fiz uma formação com os professores antes, mas eu, a medida do possível, tento acompanhar até para a gente, enquanto esmed, ficar sabendo como os alunos estão recebendo isso, né? E a gente poder estar junto nesse processo deles é sempre emocionante, né? E ver a Gabriela falar e usar é muito emocionante. É ótimo ter as coisas em braile, eu quero continuar tendo as coisas em braile, mas o óculos é simplesmente para, quando não existir, ser uma ferramenta mais de fácil acesso. Fácil acesso na escola, né? Porque ele existe. A gente sabe que é uma tecnologia cara, mas, enquanto a gente, uma vez que temos ele na rede, né? Que veio ele para a rede, vamos utilizar na escola como mais uma alternativa, porque ele é muito prático, né? Uma prova de geografia, de história que não esteja em braile, ela vai poder acessar esse material e responder de forma autônoma, sozinha, né? De acordo com o tempo dela. Mas o Arcan é muito importante, só que ele não é um único recurso, né? Não substitui a alfabetização em braile, né? A gente precisa de outros recursos de tecnologia assistiva, né? Ele é mais um recurso bem importante. Então, é importante a gente saber que existem outros materiais, né? E que a alfabetização em braile continua sendo muito importante para o aluno com deficiência visual e para o pessoal da baixa visão também. Os recursos tecnológicos são importantes, mas o que tem mais valor independe deles. Mesmo que eu leia tudo, né? Com o Orcan ou em braile, eu preciso do colega, eu preciso de uma troca, eu preciso fazer um trabalho em grupo, eu preciso que o colega seja comigo e diga, vai, eu aprendi desse jeito, quem sabe esse jeito para ti é bom, né? E me guie, mesmo que eu saiba andar no local. É bom ter uma companhia, nem que seja para a companhia. É que nem ele disse, mesmo que tenha as tecnologias, a gente também merece poder estar, só de estar no meio das outras pessoas e poder estar fazendo o que todo mundo está fazendo, já é maravilhoso, né? E a gente segue agora com a nossa homenagem ao Dia das Mães. Durante esta semana, apresentamos aqui no Redação TVE uma série de depoimentos sobre os desafios e afetos da maternidade. Hoje nós vamos conhecer a história de uma mãe atípica, aquela que cuida de uma criança autista. Um relato de dedicação e carinho. Meu nome é Aline, eu tenho 41 anos e eu tenho duas meninas. A Laura, que tem 20 anos, e eu tenho a Larissa, que tem 9, e ela é autista. Então, é uma história um pouquinho diferente porque eu sou uma mãe atípica, aonde tudo é diferente, aonde tudo é novo a cada dia, porque com uma foi tudo, digamos assim, dentro da normalidade, como mãe. Mas com a outra já foi pendendo para um lado novo, onde eu não conhecia, onde eu tinha muito medo, muita insegurança. E não foi fácil, porque muitas vezes a gente não tem tempo, né? Para si. O tempo tem que ser para os filhos. E ela demanda muito mais tempo. Então é aquela coisa assim, tipo uma super heroína, mas sem um poder, sabe? Porque a gente tem que estar descobrindo cada dia a força que a gente vai ter para aquela situação. Tem tratamento, tem terapias, medicamento para ajudar, se for o caso. Hoje ela toma medicação também, mas ela tem todo o suporte que ela precisa. O meu maior desafio é ser mãe, pai, vó, tudo. Porque eu sou sozinha, eu sou filha única, então também não tenho irmãs, não tenho nenhum tio para ajudar. A família do pai delas mora longe, ele mora longe, então não tem muito acesso, não tem muito contato. A gente faz o que a gente consegue, está dentro do limite. E muitas vezes uma mãe faz além daquele limite, para não deixar falta nada para o filho. E hoje eu vejo que ser mãe é ser tudo. Além de ser a mãe e o pai, é ser o médico, o psicólogo, aquele que está ali cuidando, que está ouvindo, que está ajudando. Que vibra junto com cada conquista que ela faz. Cada coisa que acontece de bom na escola é uma alegria para mim. Cada avanço na terapia dela. E isso para mim não tem preço. É isso todo dia, 365 dias por ano. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo para amanhã. E as experiências e aventuras de um grupo de alunos de passo fundo, que participam de intercâmbio cultural em Barcelona, na Espanha. Em Porto Alegre, mais uma noite de outono de céu limpo e temperatura amena. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na casa dos 19 graus. E você pode ver a imagem do estádio Beira Rio iluminado para a partida entre o Inter e o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, que começa daqui a pouquinho, às 7 horas. Redação TV é de volta para mostrar que passo fundo invadiu Barcelona. É isso mesmo, eu explico. Há dois anos, o município gaúcho integra o programa internacional Cidades Educadoras, que tem sede na capital da Cataluña, na Espanha. E nesta semana, cinco estudantes de escolas públicas, acompanhados de professores, participam de um intercâmbio educacional e cultural por lá. A Stephanie, a Luânia, a Sabrina, o Matheus e a Meilin. Eles estão pelas ruas de Barcelona e fazem o próprio diário de viagem para dividir as experiências com os amigos pelas redes. Estamos aqui na Sagrada Família, que é a principal obra de Gaudí e quando for finalizada será a maior igreja do mundo. Eu e Sabrina estamos aqui em frente ao Mercado de Santo Antônio, que é um mercado público. Ele está localizado em uma super ilha aqui em Barcelona. E aqui tem bastante variedade de peixes, bastante coisas diferentes. Porque viagem é cultura e aprendizado. A gente descobriu que essas marcas no chão, que tem ali pela rua, estão marcando que a gente está entrando em uma super ilha. Uma super ilha é um lugar protegido, onde houve a redução de espaço para carros e mais conforto e praças para as pessoas. Mas a agenda está lotada, jogo duro. Pensado, Matheus? Bastante, só quero uma cama para eu poder deitar. Pois para esses cinco alunos do Ensino Fundamental de Passo Fundo no Planalto Médio Gaúcho, praticamente tudo nessa viagem a Barcelona é muito novo. Foi minha primeira experiência no avião, minha primeira viagem e eu estou adorando. Os estudantes ganharam o direito de fazer as malas e embarcar nessa experiência ao vencerem um desafio no ano passado. Eles foram selecionados entre centenas de alunos da Rede Municipal de Passo Fundo pelo desempenho em cinco áreas de conhecimento. Estudaram espanhol e catalão e agora estão exercitando. Eu participei do projeto Missão Ciência da Educadora. Quando a gente foi visitar uma escola, a gente conversou com os alunos, eles nos explicavam, a gente conseguiu entender o que eles estavam querendo nos mostrar. A agenda inclui vários compromissos de intercâmbio. Os estudantes são como embaixadores escolhidos pela cidade para apresentar projetos em andamento que têm a missão de levar a educação além da sala de aula. É que Passo Fundo integra o programa internacional Cidades Educadoras, há dois anos. E Barcelona é o berço dessa iniciativa, onde fica a Associação Internacional de Cidades Educadoras. Quando a gente foi na Associação Internacional das Cidades Educadoras, eles queriam saber sobre os nossos projetos, perguntar, a gente explicou, apresentou. E eles adoraram as iniciativas que estavam acontecendo em Passo Fundo. Na minha escola de música, a gente aprende novas coisas que a gente não aprende na escola. Na escola das profissões também, as aventuras do Prisma e os outros projetos também. Eu vejo esses projetos como um incentivo, como uma nova forma de aprendizado além da escola. A cidade também mandou responsáveis pelos estudantes e seis professores das escolas selecionadas. Uma experiência que apresenta os projetos daqui, mas também traz ideias das iniciativas de Barcelona. Conhecemos uma escola muito bem pensada para trazer a comunidade para dentro da escola. É uma escola que, aos finais de semana, ela fica aberta e todo mundo se torna responsável por aquele espaço físico. Utiliza com as necessidades da comunidade ao redor. É pensada nas questões de sustentabilidade, nas questões de alimentação, a saúde. Então, são espaços que vão além de pensar em educação na sala de aula. O grupo fica até sábado e deve se tornar um grande multiplicador na volta ao Rio Grande do Sul. Estou muito ansiosa em poder dividir com os outros o que a gente aprendeu aqui e contar como foi essa experiência. Está passando rápido, na sua opinião? Está. Está passando muito rápido, mas eu estou tentando aproveitar todos os momentos. E o dia começou gelado e o frio deve continuar aqui no estado. A quinta-feira terá nebulosidade pela manhã e temperaturas em ligeira queda. Vamos conferir na previsão do tempo. Um dia parcialmente nublado em quase todas as áreas do território gaúcho. Somente na região norte, o sol aparece entre poucas nuvens. Já as temperaturas seguem em queda, principalmente na faixa oeste. Em Porto Alegre, mínima de 11, máxima de 20 graus. Variação entre 9 e 19 em Santa Maria. Os termômetros vão dos 8 para os 18 graus em Carazinho. Agora o esporte. A maior Olimpíada Rural do estado completou 40 anos de disputas e de diversão. Mais de 10 mil pessoas acompanharam os três dias do evento que movimentou a cidade de Arroio do Tigre, neste início de maio. A reportagem é da Unisq TV, nossa parceira na região central. Logo na entrada da cidade, já dá para perceber a intensa movimentação de atletas, torcedores e organizadores. Aqui são todos jovens rurais, né? Jovens, meia-idade, idosos que participam, né? Então, para nós no interior, isso é como se fossem as nossas férias, tu entendeu? Essa Olimpíada aqui, tanto para se reunir para jogar, mas principalmente para se encontrar. Para rever amigos, né? Conversar, tomar um chimarrão, assistir os jogos. Mas não são apenas os integrantes dos grupos, ou juventudes, como são chamadas as equipes, que dão uma pausa nos afazeres. A cidade toda se envolve no evento. O município, nos dias de Olimpíadas Rurais, aqui a 39ª Olimpíada, movimenta todo o nosso município, né? As famílias, tanto do interior quanto da cidade, o nosso comércio local. Então, é um evento que realmente para o município, para prestigiar essa união entre os jovens e também valorizar o trabalho deles junto ao nosso município. Então, é realmente uma data importante e marcante para o município de Arroio do Tigre. Considerado o maior evento do gênero no Rio Grande do Sul, a 39ª Olimpíada Rural de Arroio do Tigre reúne 17 juventudes do interior do município. Durante os quatro dias de jogos, cerca de 2 mil atletas competem nas 32 modalidades. E por aqui, aquele velho ditado de que o que vale mesmo é a diversão, até vale. Mas, na verdade, quem compete quer mesmo é medalha no peito. E se é para ganhar medalha, vale qualquer esforço. Este casal quebrou o próprio recorde na prova do serrote e garantiu o primeiro lugar. Eu sempre digo para a minha juventude, competir é bom, é integração, mas ganhar faz parte. Sempre a gente quer ganhar. No cabo de guerra, prova tradicional das Olimpíadas, o esforço coletivo é o que garante o resultado. Assim como a prova de atletismo 4 por 100. Vale tanto que nem a chuva é capaz de diminuir o ritmo dos atletas. A gente aguarda para essa Olimpíada, então com chuva ou sem chuva, a gente está aqui com a mesma emoção. Tá, me diz uma coisa. Tem é legal, né? Tem toda aquela historinha assim, ah, é legal, é diversão. Mas assim, o que todo atleta quer na verdade? Ganhar. Ganhar, não querendo ou não, quando tu está ali, é a rivalidade e cada um defende o seu. Tu quer ganhar. Engana-se quem pensa que o esporte é levado na brincadeira por aqui. O multicampeão em salto em distância também se prepara em casa. Ah, eu treino em casa. Fiz uma pista de areia lá para mim saltar e treino em casa mesmo. É a primeira vez que tu vem competir? Não, não. Eu todos os anos que teve, assim, ó. Eu tinha 15 anos e eu já comecei a saltar salto em distância. E faz uns 4 anos que eu tenho ganhado consecutivamente. Mas nem só de competições se faz uma Olimpíada. O clima de amizade e reencontro também garantem a alegria nos 4 dias em que os participantes fazem uma pausa na lida do campo. A gente que trabalha no fumo, planta milho, feijão, essas coisas, a gente cria uma rotina. Então as Olimpíadas, elas vêm com esse propósito de a gente sair da zona de conforto para ver se divertir, né? A lida no campo é bem um trabalho árduo, né? Então, com certeza, a Olimpíada é um momento de lazer e de distração. Mais que disputas, o evento marca a celebração de uma comunidade. E, bom, a gente volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. E, bom, a gente volta amanhã às 6h30 da noite.